Alunas da APAI de Tijucas receberam uma grande surpresa. Elas foram presenteadas com bonecas confeccionadas manualmente por um grupo de voluntárias. Foram confeccionadas 62 bonecas distribuídas para as alunas, mas conforme o fotógrafo Emerson Leal, que registrou e acompanhou as entregas, os alunos reclamaram, pois também queriam. Sendo assim, as voluntárias se comprometeram a confeccionar mais bonecas para os meninos. Maria Regina de Brito, Maria Gonzaga e Almira Cabral se inspiraram na associação Neninhas do Bem, da Grande Florianópolis, que faz este trabalho nos hospitais.